Bom, depois André Mendonça comemorou a posse como novo ministro do Supremo em um culto em Brasília. Repórter Fernando Martins. A reunião religiosa realizada nesta quinta-feira reuniu diversas autoridades, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, ministros e políticos aliados. A primeira autoridade a falar foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Inclusive, o único membro da corte a participar desse culto. Ele disse ser uma grande virtude o novo colega, ter como característica ser religioso. E disse a ele, meus caros fiéis, meus caros pastores, dignas autoridades, que eu não via nenhum problema em ele ser religioso. Não é nenhum defeito ser religioso. Pelo contrário, é uma virtude. E saberá, como ministro, cultivar os valores e os princípios da Constituição Federal. Na sequência, o novo ministro do STF, que é pastor evangélico, agradeceu novamente a Bolsonaro pela nomeação. André Mendoza aproveitou para reforçar a importância do Estado ser laico e afirmou que reconhece a justiça como valor supremo da democracia. Sem a justiça, haveria um vazio de legitimidade ao próprio Estado Democrático de Direito. Enquanto a sua aplicação em concreto e em abstrato, em especial em uma corte constitucional, tem valor inestimável para a sociedade. Ao final, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou que Mendoza representa uma renovação no STF e ainda falou sobre o compromisso da população evangélica. Os senhores têm um compromisso de acreditar no Brasil, de acreditar em Deus, em buscar mudanças e quis o destino que ocupasse a cadeira presidencial e honrasse o compromisso que fiz. E ao indicar o André, não vou dizer que o Supremo vai melhorar ou não, mas vai renovar. Também participaram do evento os ministros Tarcísio Gomes de Freitas, Damares Alves, Milton Ribeiro, que também é pastor, e Marcelo Queiroga. Fora do evento, mas no universo político, a expectativa sobre o novo ministro também é positiva. Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, em entrevista à Jovem Pan News, disse que André Mendoza é ponderado e competente. E vejo que ele vai, de fato, aplicar a Constituição. Não será um ministro do presidente, será um ministro que, de fato, aplique corretamente a Constituição, preservando, evidentemente, a harmonia dos poderes. Também a Jovem Pan News, o senador Luiz do Carmo, do MDB Goiano, disse ser um entusiasta do novo ministro. A expectativa é minha, é que o André cumpra a Constituição Federal. Os ministros têm que saber que eles estão abaixo da Constituição Federal. Eles não podem inventar nada, os ministros. E os ministros, o Supremo está inventando demais. E quando o presidente falou que ia indicar um evangelho para o Supremo, eu conheci o André. Eu fui ver quem é o André, é um homem com saber juízo muito grande, é pastor, mas é concursado da AGU, homem capacitado. Eu espero que ele agora, na vida dele, ele tem a primeira, mais baixa no Supremo, a Constituição Federal. Nós temos de enquadrar os poderes. E o Supremo está precisando ser enquadrado para não dar palpite ao que ele está dando aí nos outros poderes.